Olá a todos e bem-vindos ao canal AtecPT. Espero que vocês estejam bem e ansiosos para descobrir nosso tópico do dia. Hoje vamos nos concentrar em algo próximo a nós. Vamos falar sobre energia marinha renovável. O aquecimento global deu origem a ideias de soluções para limitar as emissões de gases do efeito estufa. A utilização de energias renováveis em substituição ou em adição aos combustíveis fósseis pode parecer uma boa solução para reduzir as emissões de CO2. A energia renovável é fornecida pelo sol, vento, calor da terra, cachoeiras e correntes, entre outros. Produz eletricidade e mais do que isso, produz ainda calor, frio, gás e óleo combustível. Consideradas inesgotáveis na escala do tempo humana, essas fontes de energia produzem pouco ou nenhum resíduo ou emissões poluentes. Elas são diferentes dos combustíveis fósseis, que poluem e sua oferta é escassa. Finalmente, as energias renováveis são mais sustentáveis, especialmente em casos de crise. Vamos descobrir tudo isso. E acima de tudo, fique até o final. Eu revelarei que a energia marinha renovável pode ser a solução para abastecer zonas costeiras com eletricidade. Vamos lá! A humanidade está começando a entender que a energia fóssil não é um recurso inesgotável. E ainda que ela é perigosa para o planeta. Assim, as energias renováveis estão se diversificando e aparecendo em quase todos os lugares do planeta. Além disso, estamos vendo cada vez mais acordos com fornecedores de energia verde. E o preço da eletricidade e do gás estão ficando cada vez mais altos. As energias renováveis podem ser uma solução parcial para o futuro da humanidade e também do planeta. São atualmente a solução mais promissora do ponto de vista ambiental e ecológico. Elas também parecem ser menos destrutivas do que combustíveis fósseis. Pelo menos é isso que uma delas tem. A energia das marés. A energia das marés é a produção de energia em áreas costeiras com altas amplitudes de marés. A amplitude das marés é simplesmente a diferença na altura da água entre a maré alta e a maré baixa. Já sabemos disso há muito tempo. O fenômeno das marés é causado pela ação gravitacional da Lua e do Sol sobre as águas do oceano. Ao contrário das turbinas de maré, que capturam a energia cinética das correntes de maré, o princípio de uma usina de maré é baseada na energia potencial. A amplitude das marés é, portanto, usada para produzir eletricidade, com base na diferença de altura entre duas bacias separadas por uma barragem. A estação de energia Hans, em Bretanha, na França, foi a maior estação de energia das marés do mundo. Era de longe a mais potente, impondo-se com uma capacidade de 240 megawatts. Mas eu falarei um pouco mais adiante sobre isso. O uso da energia das marés remonta há muito tempo. As primeiras centrais de energia das marés datam da Antiguidade. Dizem que foram construídas no Rio Flea, em Londres, na Antiga Roma. Elas são encontradas em toda a Europa medieval, inclusive no Adô, no século XII. O princípio de uma estação de energia das marés é simples. A construção de uma barragem no estuário de um rio, por exemplo, permite que a água do mar flua duas vezes por dia da maré alta para a maré baixa. Neste caso, um gerador é usado para produzir eletricidade a partir das turbinas. Na maré baixa, a barragem pode ser fechada para reter a água do rio. É usada como em usinas hidrelétricas tradicionais. O alcance das marés deve ser de pelo menos 5 metros e, idealmente, entre 10 e 15 metros para obter uma rentabilidade razoável. Mas hoje, o potencial da energia das marés é pouco explorado. Enquanto a capacidade instalada é de pouco mais de 500 megawatts, o potencial global total é estimado em 160 gigawatts. Isso equivale a 380 terawatts hora por ano de produção. No entanto, este potencial ainda é baixo. A produção mundial de energia elétrica, produzida por barragens convencionais, foi superior a 3.600 terawatts hora em 2012. Além disso, a eletricidade produzida no local não é imediatamente distribuída aos consumidores. Na verdade, ela passa por um transformador para diminuir a tensão. É um processo necessário para que possa ser usado em sua casa. A França tem apenas uma estação de energia maré motriz. Ela está localizada em Hans, em um estuário com os maiores coeficientes de maré do mundo, que cobre 17% das necessidades de eletricidade da Bretanha. Também é cercada por uma barragem de 750 metros de comprimento, ligando às aldeias de Samalu e Dinah. Esta construção tem uma eclusa de 65 metros de comprimento e 13 metros de largura. A eletricidade é produzida por 24 turbinas de bulbo reversível. Elas são acionadas em uma direção pela maré alta e outra direção pela maré baixa. Essas turbinas de 10 megawatts abastecem então 24 geradores, que fornecem eletricidade a 225 mil habitantes. Em 2011, HEN foi a maior usina de energia maré motriz do planeta, com uma potência de 240 megawatts. No entanto, ela foi substituída pela central elétrica do Lago Siwa, na Coreia do Sul, que tem capacidade de 254 megawatts. O que é certo é que a energia das marés tem várias vantagens. Algumas são realmente interessantes e úteis. Por exemplo, estamos lidando com uma forma de energia renovável. É, portanto, energia ilimitada que você pode obter em qualquer época do ano. É uma energia limpa e seu uso não emite gases do efeito estufa na atmosfera. Além disso, as usinas de energia das marés são silenciosas, porque não há poluição sonora. Podemos dizer que é uma energia previsível. De fato, graças ao progresso científico e tecnológico, é possível saber quando ocorrerão as marés. Isso nos permite prever a quantidade de energia produzida. Como resultado, isso torna possível adaptar o design dos sistemas às capacidades esperadas. Também é energeticamente eficiente devido à densidade da água. É importante saber que a energia pode ser colhida girando turbinas em baixas velocidades. A vida útil de uma usina de energia maré motriz pode exceder a 100 anos. Além da produção de eletricidade, as atividades colaborativas podem trazer valor agregado. Por exemplo, aquicultura ligada, portos com novas capacidades e estradas em diques, como é o caso de Hans. O feedback da central elétrica diz respeito à proteção das praias contra a erosão, mas também a possibilidade de usar reservatórios STEP para regular a produção de eletricidade a partir de outras energias renováveis intermitentes. Mas podemos imaginar que não há apenas vantagens na energia das marés. De fato, a produção de eletricidade é intermitente. Existem períodos previsíveis de fluxo insuficiente ou restrição. Durante este tempo, a turbina não pode operar em todo o seu potencial. Além disso, os custos de investimento e manutenção são muito elevados. Prevê-se também que a energia das marés possa ser produzida em outro local que não a costa. Várias iniciativas do projeto Tidal são baseadas neste novo conceito. A Lagoa Artificial 2 é um projeto que propõe a limitação dos impactos ambientais. Atuando como um lago artificial, a lagoa se encheria de água com a maré alta. Seria então esvaziada por eclusas equipadas com turbinas. Estudos anteriores incluiriam três locais. Estes são Suanxi e Sever, no Reino Unido, e Yalu, na China. Assim, no futuro, imagina-se que a energia das marés deve ser limitada a um pequeno número de áreas costeiras. Elas teriam características técnicas interessantes, ao mesmo tempo em que atenderiam as questões de aceitabilidade ambiental e social. Para fazer face a essas condições costeiras inesperadas, poderiam ser desenvolvidos sistemas a médio prazo em alto mar, o que permitiria reestruturar os reservatórios de maré mais afastados da costa. Você acha que esse conceito seria possível? Deixe-nos as suas impressões nos comentários. E nesta reflexão chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou do tópico do dia, não hesite em curtir. Para curtir outros vídeos do mesmo gênero, inscreva-se no canal. E sobretudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos temas. Ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver nosso próximo vídeo. E eu volto em breve aqui no Atec PT. Ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver nosso vídeo.